Eu ia mostrar uma música minha, mas vocês preferem ver batalha de rima, então vamos ver batalha de rima. Vamos ver essa porra dessa batalha de rima aqui. Mara que minha webcam não fique zoada aqui nesse canto. Vertente tipo Trap Boom Bap. É o Detroit, tá? Então vamos ver aqui. Esse aqui aparentemente é uma batalha de rap de Detroit. Ah, Gabriel, Detroit é o quê? Aquela cidade? Não. Eu gosto muito de analisar frames. Vamos só fazer isso, calma aí. Antes da gente ver a batalha, dá uma olhada nos frames. O mano aqui, ele tá bocejando, ele tá gritando. Não dá pra saber, né? O maluco ali tava só com a bocôna aberta. Vamos ver, vamos dar umas puladas aqui. Olha a cara dele. Esse maluco aqui é quem? Ele é o Pedrinho? Ele tá pá. Aí tem um mano aqui olhando pra ele aqui, querendo ver ele pelado, esse cara aqui. Aí vamos ver aqui o que mais aqui. A carinha do menorzão olhando pro cara. Beleza. Vamos ver aqui, é da hora ver isso, né? Olha lá, os tão, 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 pá, tão brigando. É da hora ficar vendo a cara aqui, a cara desse mano aqui. Olha a cara desse mano de óculos aqui atrás, velho. Caraca, velho, deve estar numa lombra massa. Olha a carinha dessa mina aqui. Caraca, o que que passa na cabeça dessa mina aqui, né? Ela tá olhando com uma carinha, né, velho? É, beleza, vamos lá, vamos ver a batalha aqui. Pedrinho e Brenos, aqui em São Paulo, mano. Onde é que é isso aqui? Pelos! Ooooo! O que que ele gritou? Pelos! Ooooo! Pelos! Mandou um Pelos, e a galera gritou. Ai, o bagulho vai ficar de verdade, mano. Ele mata esse puto. Eu vou falar pra cá também? Meu mano, Pedrinho, mano. Ooooo! Fica aqui, pariu. Vai tomar no juro. Ah tá, mano, ele é o apresentador, entendi, entendi, pô, ele é o apresentador. Caraca, esse mano aqui de cabelo vermelho, ele parece um personagem de anime, não parece não? Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai. O que que o Renato Cariani tá fazendo lá atrás lá, ó? Vocês conseguem identificar o Renato Cariani lá atrás? Ó o Renato Cariani aqui atrás, aqui, ó. Claramente o Renato Cariani, velho. Vai da merda, vai! Vai da merda, vai da merda! Se você reparar bem, esse maluco na direita aqui, ó, o formigão, ó. Beatzão. Quando dois monstros se encontram, cidade fica pequena, tudo que vai voltar, menos a morena. Quando dois monstros se encontram, cidade fica pequena, tudo que vai voltar, menos a morena. Travou, travou, amigão travou ali. E no último chute, na sola do que chute, aonde você vai ficar, entende? Você dá um sorriso, mais calma, que eu vou guimando, mano, agora sabe que você é o pós. Esqueceu o negro que eu vim de São Paulo, então faz um favor, sua hora agora é rir depois. Na hora agora é rir depois, só que eu vim botando descalço, você vim botando isso, então. Não entendi. Sou burro. Sou o senhor Han, ou você é o giralho. Ah, senhor Han, tá. Chama o senhor Han que você quiser. Não, pô, não, mas é uma sacanagem, pô. O cara, além de rimar... Não, além de ele rimar, olha isso aqui. Confira comigo no replay, em câmera lenta aqui, dando a vida. Mano, olha isso aí. Foi que que... Foi que... Cuspiu, pô. Que isso, cuspiu no cara, maldário isso aí. Ele devia dar a eliminação da batalha, mano. Que o Han que você quiser na sua vida, moleque, que eu sou um cristalheiro. Com o dedo eu te mato, eu toco o dedo urso, você vai tomar no cu, o cordão é o dragão guerreiro. Mano, essa geração é muito da hora, velho. Eu tô feliz de estar vivendo nessa geração em que um mano preto de quebrada com corrente de ouro fala... Com a camisa do Ban, de Danatos Notaisai. Mano, é um mix de coisa muito louca, né, velho? O Brasil é um bagulho de... Mano, você não consegue explicar isso pra um europeu. O europeu chega aqui e você tenta explicar isso aí pra ele, ele não vai entender nada que tá acontecendo aqui. Gastando a hand com o urso panda, você não entendeu? Mano, agora se acusam. Eu gosto tanto que eu fico no palácio, enquanto eu como macarrão. É, você tá no palácio, eu sou o Taihung subindo as escadas e vim para te parar. Eu sou o Taihung, chamo os cinco furiosos, morte que tem da ponte pra cá. Aé, eu sou o Taihung, entendeu? Calma que eu rimo, você tá a esmo. Eu sou o Taihung, você é o panda, o protagonismo te vence, meu reflexo sou eu mesmo. Chamo os cinco furiosos, sou veloz e eu cinco. Por isso agora você não entendeu o brinco. Acho que você achou que você tava bom, mas agora mano tá te lindo. Você é tão fraco que você é opaco. Por isso que agora você acha que você faz agito. Eu não faço rima pra poder ganhar um grito. Cinco furiosos, sou sete pragas agito. Vale pra batalha! Caraca mano, eu acho que eu entendi agora porque é o Brenos que tem o cabelo afro aqui. Eu não conheço tá rapaziada, não manjo quem são os caras. Mas tipo assim, um bagulho que eu reparei é que velho, o maluco, é o Brenos né. O Brenos, ele tem esse cabelo vermelho grandão, tá ligado? E eu acho que é pra desconcentrar a pessoa, porque se você reparar ó, o Pedrinho ó, ele fica olhando pro cabelo dele ó. Ele olha pro olho, aí quando você vai ver ó, ele olhou pro cabelo, ó lá ó, tá olhando pro cabelo ó. Aí ele vai falar, pô, tô olhando pro cabelo, vou olhar pro cara. Aí ele olha pro cara. Aí quando você vai ver que não, quando você fala, não, agora ele tá olhando no olho, ele vai pegar e vai olhar pro cabelo de novo ó. Se você pegar ó, fica reparando ó. Ó lá, já olhou pro cabelo de novo. Mano, eu acho que é meio que pra desconcentrar o cara, né não? Tipo mano, eu vou ficar com o cabelão aqui bem chamativão. Que velho, vai desconcentrar o cara, o cara vai ficar olhando pro meu cabelo, tá ligado? Fico furioso, sou sete. Cara, eu não sei dizer quem ganhou esse primeiro round aqui, eu acho que é uma leve vantagem pro Pedrinho. Quem acha que foi o melhor faz barulho? Tá torcendo pra quem? Eu não conheço ninguém aqui, como é que eu vou torcer pra alguém? Pedrinho a zero. Cara, eu não conheço o Brenos, mas eu chuto que a maior inspiração dele provavelmente é o Coruja BC1, não? Eu tô louco de falar isso. A postura dele lembra muito do Coruja. Vocês conhecem o Coruja BC1? Coruja BC1. Não sei se vocês conhecem o Coruja BC1, tá ligado? Mas o Coruja BC1, ele tem... É muito parecida a postura dos dois, tá ligado? O jeitão meio pá, tá ligado? Sem risadinha. Fechar o olho assim, pra se concentrar nas paradas. O Coruja BC1 também tinha um afro, né? Então, eu chuto que esse pá que é. Nada a ver? É, porque você não conhece. Ei, 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 ei. Isso é batalhada agora, é a minha favela ama, eita, caralho, eita, de drama. Isso é batalhada agora, é a minha favela ama, eita, caralho, eita, de drama. Esse é o Detroit, então vamo ver, então. Se liga, irmão. Agora, mano, a batalha vai ser de nível. Se você tem isso, é um mundo que saiu aqui do... Mano, eu acho que é um intercalo. Ele não é o puto de Paris. Ele é a puta de São Paulo. Um, dois, dois, três, dois, um Palmas pro improviso puro Calma que é minha vez, eu sou obscuro Tô na batalha da glória, essa plata é loto, loto A batalha é da glória e meu oponente é o Mato Mato Dá hora, dá hora Dá hora, dá hora Calma lá, calma lá Vocês acham que ele quis fazer isso ou vocês acham que ele não quis fazer isso? Vocês acham que foi cagada, tá ligado? Vocês acham que, mano, ele sabia o que tava fazendo É o que ele quis, é o que ele quis Mas eu tenho minhas dúvidas se o cara sabia desse drop ou não Mas ficou da hora Primeiro calo que chama Detroit de Detroit Sem maldade, mano, esse é o brutality Satisfação e o suporte foi um batalha Ah, esse grito de agonia você vai usar Ah, por isso que agora, mano, sem caô O caminhão rimatou, vou e a tourette aproveitou Ah, não é tourette desse jeito Passei prum, 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 prum Tourette contra o touretto Nego, você perde nessa rima Satisfação enfrenta o Prado com melanina Não conheço o Prado Mas eu acho que agora a cidade estoqueca Vai se fuder quem sabe Quem de fila velha não fecha careca A diferença é que eu não sou um monstrão da norte Seu verso é comum Você não é um monstrão da norte Nem um monstro de lugar nenhum Da hora, da hora Entendi o flow Detroit, né É meio que cantar Cantar sem cantar, né É meio como se você tivesse meio desleixado na parada Da hora, da hora, da hora Achei maneiro O Wesley já tinha me falado disso aí Mas não bateu pra mim, não Ele mostrou umas músicas pra mim lá Não bateu muito pra mim, não A brisa Achei legal, mas não é o tipo de coisa Que eu ouviria no meu dia a dia, tá ligado Mas é maneiro Nessa batalha eu achei mais da hora Do que nas músicas Da hora, da hora Mata esse cara do vetro Primeiramente porque você tá de touca Sou o Prado, eu sou mais preto Mas calma que você é um Zé Claro que você é mais preto do que o Prado Porque preto, Prado não é Tive que ensinar o rei a como que é rimar Ah, calma aqui é ozinho do gueto É porque você não tomou banho e entrou Para o bonde dos pés peito Rima que é rara Caralho, é muito da hora aqui da sua cara Da sua também Você sabe que você é fraco Agora é meu bem Por isso que você é o prepotente O sapo não lava o pé Porque ele não quer Ele é alto o suficiente Da hora que o maluco aqui No cabelo vermelho aqui O Brenas Ele começou mal posturadão Sem risadinha Do segundo para o terceiro round Parece que o maluco bateu a brisa Da lombra da derva Que o maluco ficou Aloprando 90% do tempo Da hora, né? Caralho Da hora, velho Da hora, da hora Ficou na hora demais Ficou na hora demais Da hora, não Aqui o Brenas ganhou Não tem como O Brenas venceu a batalha Não tem jeito aqui Da hora, mano Não conhecia a real É o calmo A tropa do calmo Tamo junto Já vejo, tá? Já vejo todo mundo aqui Pensei que tu tinha falecido Que pena Ah, que pena que eu não faleci? Caralho, que carcuzão, irmão